Ei, som, ei, 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 ei. O, ei, som, deixa eu ver o microfone que ele tá pegando. Senhoras e senhores, obviamente, obviamente que ia dar merda, obviamente que ia dar merda a minha transmissão, né? Claro que ia dar merda a minha transmissão, não tem como. Por favor, cara Eu quero que vocês Eu quero que vocês Me digam se está tudo bem agora Senhoras e senhores Por gentileza Quero saber se a imagem está boa Quero saber se o som está bom Por obsequio Por gentileza Digam pra mim Como é que está a voz E aí, Tess Um tostão da minha voz Áudio e imagem ok Eu vou esperar um minuto só Eu sei que estou atrasado Não tem jeito, galera Pensa em alguém que é ruim Pra fazer essas paradas Pensa em alguém que é ruim Esse cara sou eu Como diria Como diria o nosso querido Roberto Carlos Treiner Fiz uma Galera, eu Fiz uma Um evento Preparei o evento cedo Me achando tudo Preparei o evento Bonitinho Deixei aí Rodando O evento Falei, vai estar todo mundo aqui Aí daqui a pouco Deu oito horas Está aqui eu E aí? Que horas que vai entrar o Rio? Tive que pedir ajuda Para o pessoal da InfoMoney Tive que o pessoal Para o pessoal da InfoMoney Pedir ajuda Para o pessoal da InfoMoney Para me auxiliar Auxiliarem Aqui a gente Eu não sei mexer Resolvi Fazer Mas enfim Galera, tudo certo Então? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Bom Galera, é o seguinte Primeiro de tudo Excelente noite Parabéns para vocês Por estarem aqui 150 pessoas Neste exato momento Numa quinta-feira De friozinho Poderiam estar agora Namorando Poderiam estar Tomando vinho Poderiam estar De repente Fazendo alguma coisa Mais interessante Mas não Estão aqui Para me ouvir Então assim galera Vamos bater um papo Sobre um tema Que vocês escolheram Vocês decidiram Vocês optaram Por esse tema Estamos juntos Espero que vocês gostem Vou pedir Com muito carinho Para que vocês De repente Abram mão um pouco Aí do celular Das redes sociais Eu sei que sempre Dá aquela curiosidade Ficar olhando Ali umas fotos De Ficar olhando O Instagram E ao mesmo tempo Tentar fazer as coisas Ao mesmo tempo A gente é muito hiperativo Peço só para que vocês Prestem bastante atenção Eu Eu sempre Eu tenho percebido Muito 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 Que Principalmente Nesses mercados Da forma que estão acontecendo Eles têm ficado Cada vez mais voláteis E quando eles ficam Mais voláteis No tape reading No fluxo Tem muitas oportunidades Galera Mas o mercado Ele também é muito Mais difícil De ser observado É muito mais difícil De ser interpretado E eu E eu particularmente Dentro dos meus anos De trader Dentro dos meus anos De operador Dentro dos meus anos Que agora também Como analista Tocando sala Eu não quero que vocês Sejam macacos Galera Repetidores de call Eu sei que vocês Estimam Uma confiança Muito grande A grande maioria Nós analistas Em todas as salas Beleza Acho ok Eu Pô galera Dentro do que eu sei fazer Eu me garanto Ok Mas amanhã Pode ser que eu não esteja mais aqui Amanhã os analistas de sala Pode ser que façam outra coisa E aí Vocês vão deixar de ser operadores? Não vão Não vão porque vocês vão aprender Aí vocês vão andar Com as próprias pernas E quando o assunto É tape reading E quando o assunto É fluxo Aí é minha praia Galera Aí modéstia à parte É a minha praia É o que eu sei ver É o que eu sei ler E eu sei que muitas vezes Galera Vocês pegam várias operações Às vezes ganham dinheiro Às vezes também É Perdem dinheiro Não E não conseguem nem entender Ai foi tão rápido De uma Puta merda Por quê? Porque eu perdi Porque eu acertei Então Vocês votaram Caso você esteja Chegando aqui Caiu de paraquedas Não sabe o que está acontecendo Primeira coisa de tudo Galera Seja muito bem-vindo Segundo Saibam Que quem votou Nesse tema Foi esse pessoal Que está aqui agora O pessoal que me acompanha No YouTube O pessoal que me acompanha Na Rico Foram eles que votaram Eu falei Galera Se a gente bater 500 likes Aqui Vocês vão votar um tema E a grande maioria Optou pelo tema De como identificar As entradas no fluxo Como identificar Os temas No tape reading Como, Alisson? Como? Eu venho do gráfico Eu já sei Já vi que você Manja, Alisson Eu vejo que é legal Mas, puta que pariu Me dá uma luz Me dá uma luz Por mais que você Não seja poste Me dá uma luz Para que eu também Consiga identificar Isso é o que eu vou Tentar fazer hoje Aqui Então, eu vou tentar Mostrar para vocês Quais são os caminhos Que eu utilizo Para extrair a minha leitura No tape reading E já vou tentar De cara Tirar muitos Vícios, galera Muitos vícios Que muitas vezes A gente quer encontrar Tantos porquês Quer achar tantas coisas No meio desses números Quer encontrar Caçar a pelo em ovo Para arrumar Uma justificativa De se posicionar Ou para tentar Arrumar alguma justificativa Que diga Agora eu estou entendendo o fluxo Toda vez que acontece Isso, Alá Alá Atulete Atulete Toda vez que ele vende Alá Ah, vou me escorar Em lotes Alá Eu vou Não Eu vou mostrar Para vocês Mais uma vez Que o que nós Analisamos É super simples Vocês vão ver Vocês vão ficar de cara Vocês vão falar Alá É igual Estavam zoando Ali a minha thumb O pessoal fez uma thumb Ali Meio LGBT Em homenagem ao Bolsonaro Fizeram a minha thumb Me deram até uma trollada Eu falei Galera Faz uma thumb Para mim Que hoje eu tenho webinar Ah é O Alisson está com pressa Taca de pau Colocaram a minha thumb Parecendo o crow Do Parecendo o crow Da novela Beleza Muito bem Depois eu vou me vingar Então vamos tocar Da seguinte forma Vamos tocar Da seguinte forma Essa bagaça Vocês vão dando like Beleza Vocês estão chegando aí 230 pessoas até agora Eu sei que a grande maioria A grande maioria Vai assistir depois Eu sei disso Não importa O like de vocês Ajuda a gente A ficar bem ranqueado No YouTube É por isso que a gente Pede like Ah deixa like Não é Puta cara chato Tem um porquê Eu sei que tem gente Chegando agora também Seja muito bem vindo Então assim Nós vamos tentar Passar pelos passos Que eu acredito Serem os mais complexos Para vocês Que estão chegando No tape reading Ou para você Que já opera Tape reading Ou para você Que somente opera Via gráfico E quer somar O tape reading Tá E eu vou pedir Fazer outro pedido também Segurem as perguntas Vamos fazer assim galera Agora são 8h20 Tá Não é porque eu cheguei Ou eu atrasei Para começar Que eu vou acabar logo Não vou não Aí eu vou acabar Na hora que eu achar Que nós tivemos Um entendimento padrão Tá beleza Então o que que eu vou fazer Vamos tocar a nossa resenha Até aproximadamente Umas Umas Sei lá 10 pras 9 Ó 9 Enfim E aí O que que eu vou fazer Eu vou abrir A gente abre para perguntas A gente abre para perguntas Para vocês Tá A partir daí Tem dúvida Anota no papel Obviamente Pode ser que eu não consiga Responder todas Né Se 300 pessoas Começarem a perguntar Pode ser que eu De repente Demore muito Não vai ser por isso Que a gente vai ficar de mal Eu posso responder Isso amanhã na sala Na Rico Posso responder para vocês No YouTube Posso responder para vocês Por e-mail Eu posso responder para vocês De N maneiras Tá bom Não se preocupe com isso Beleza Então assim Já respondendo a pergunta Do Eduardo Alisson Você vai falar de índice Ou vai falar de dólar Eu vou falar de tape reading Eduardo Eu vou falar de tape reading Obviamente Que as características Para se tomar decisão No dólar e no índice Mudam um pouco Por que que mudam Alisson Mudam pela frequência Dos mercados E pelo volume Com que eles Se movimentam Então os ativos Têm características Diferentes Mas a essência Do tape reading É a mesma Então eu não vou parar Para desenhar A leitura em índice Não vou parar Para desenhar A leitura em dólar Porque se não galera Aí é assunto Para chuchu Tá Até porque O índice Ele tem uma característica De certa forma Maior Porque o índice Não adianta simplesmente Por exemplo Eu ver que Está tendo Um forte rompimento Para baixo Se todas as blue chips Estão rompendo máxima Tem certos pontos Que a gente tem que Somar Para a tomada De decisão No índice Então ele tem As suas peculiaridades Então É isso que a gente É isso que a gente Tem que Tem que saber Tá Não tem problema nenhum E falar de índice Eu amo O opera índice Amo o opera índice Eu acho animal O índice Até pela sua frequência Mercado mais de agressão Não é um mercado passivo É um mercado que responde rápido Ou para frente Ou para trás É um mercado muito mais dinâmico Beleza galera? Então Sejam tudo muito bem vindos E vamos iniciar A nossa resenha maluca Tá bom? Então vamos começar do começo Beleza Galera Quando a gente Chega na nossa telinha Quando a gente Chega 9 horas da manhã Para negociar Seja dólar Para negociar Seja índice Galera Quando a gente Chega Para tomar Para tomar Essa O nosso início De manhã Quando estamos No leilão O primeiro ponto Galera Que vocês tem que ter Na cabeça É Eu não sei O que vai acontecer Com o mercado Então assim Vamos começar E aí eu tenho que colocar Um pouquinho Do meu ponto de vista Porque eu já vi Muitas pessoas Que vai abrir Vai acontecer isso Depois aquilo Depois vem para cá Depois vai para lá Puta que pariu Deve ter pacto Com o capeta Esse cara Porque como É possível saber O que vai acontecer Com o mercado Então O primeiro ponto Que nós temos Que saber Galera Que eu quero Que vocês saibam Nessa porra É que a gente Não sabe Nada Botem isso Na cabeça De vocês A gente não sabe Porra Nenhuma O que nós Fazemos É uma leitura Do mercado Porque nós Não somos burros A gente faz Uma leitura Do mercado Tenta interpretar Para onde Os investidores No mundo Estão olhando Se eles estão Olhando Para o petróleo Estão olhando Para o ouro Estão 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 O minério De ferro É a crise Vai ter Alguma guerra Na Coreia Do norte O que está Estressado Os treasuries Americanos Estão impactando O cenário Político Brasileiro Até que ponto Pode Nós temos Uma noção Galera Nós temos Uma noção do que tá pegando, óbvio, óbvio, mas isso não me faz saber no intraday se o mercado vai subir ou vai cair, eu posso ter uma sensação, mas ter uma sensação puta merda, o mercado lá fora tá assim, não quer dizer que eu vou chegar enviesado no mercado muito menos no fluxo, galera, tá, então sempre que vocês venham, venham com a cabeça aberta venham com a cabeça vazia e deixem que o mercado preencha a cabeça de vocês deixem que o mercado mostre aonde o preço não quer andar, aonde o preço não quer cair aonde os players estão defendendo, ele mostra pra nós, então se eu chego com a cabeça toda poluída muitas vezes eu fico tentando extrair aquilo que eu quero ver, entendeu ou não? eu chego muito, vai subir essa porra, vai subir, tudo que eu vejo no fluxo que me leva a crer que está entrando compra, eu já me posiciono comprando, porque eu já venho com esse pré-conceito esse conceito já pré-determinado de que ele vai subir, então meu primeiro ponto antes de falar, antes de falar sobre como identificar as entradas no tape reading é cabeça vazia, o meu mentor falava assim, sempre que eu falava, mas eu acho que você você acha? aqui você não tá pra achar porra nenhuma, a gente não acha nada, quem acha não tem certeza de nada a gente está aqui para reagir ao mercado, era isso que ele falava pra mim, e é isso que eu carrego e estou passando pra vocês, tá bom? esse é o primeiro ponto, beleza? o segundo ponto eu vou tentar passar pra vocês aqui na telinha peço para que se concentre, peço para que fiquem até o final, peço para que dê o like de vocês e peço para que vocês depois guardem as perguntas, guardem com carinho eu vou tentar responder a maioria, certo? então vamos lá, deixa eu compartilhar essa minha tela pra vocês, beleza? então vamos lá bom, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à minha tela de tape reading tá? sejam muito bem-vindos à minha tela de tape reading on the rocks ok? alright? para quem nunca viu essa tela, prazer seja muito bem-vindo para quem é... Alisson, que janelas são essas? te peço desculpa, mas eu não vou te explicar isso aqui eu tenho playlists no meu canal falando sobre isso tape reading do zero semana do tape reading dá uma procurada lá pra você se antenar, tá? aqui, este webinar estamos focando nas pessoas que querem evoluir o seu operacional beleza? então maravilha, vamos que vamos, galera bom este mercado que está rolando pra vocês, galera isto é um replay tá bom? isto aqui é um replay antes de mais nada o Castro comentou, Alisson, a luz de trás se puder apaga se está, de repente, ofuscando tua vista coloca um óculos, né? óculos escuro estou brincando ela não dá pra apagar R1 a arquiteta fez uma pegadinha também ela deixou a luz conectada com a mesma com o mesmo interruptor aqui então, se eu apago lá, apago tudo tá? mas depois eu vou dar um jeito bom senhoras e senhores vamos ao que interessa tá? por favor peço pra que vocês foquem no que a gente está falando tá? querem fazer comentários? façam comentários sobre o que a gente está falando que é como identificar entradas no tape reading beleza? vamos prestar atenção e focar no tema combinado? vamos que vamos então assim, galera vamos lá este este cenário que vocês estão vendo aqui isso daqui é um replay tá? este tem um replay de este tem um replay de mercado agora, neste exato momento é como se fossem 10 e 10 da manhã então, se coloquem galera, na situação se coloquem na situação de vocês estarem começando a operar agora vamos nos colocar assim? vamos fazer de conta, galera vamos fazer de conta de que são 9 da manhã o que vocês acham? vamos fazer isso junto ou não? vamos fazer de conta que porra Alisson, beleza vamos fingir que o mercado acabou de abrir para levarmos isto adiante para levarmos isto para a vida então vamos lá então o mercado de dólar ele acabou de abrir legal? vocês podem ver, galera que as janelas que eu uso são poucas o book de intenções o dom para ter ideia da amplitude dos lotes o times and trades para ver o que está saindo beleza? e eu tenho aqui o meu famoso times and trades que nada mais é do que o meu volume at price perdão nada mais é do que o meu times and trades organizado beleza? legal então vamos fazer este simulado juntos aqui de puta, acabou de começar o dia maravilha vamos fazer vamos trabalhar que o dólar abriu com gap de queda certo? o dólar está caindo beleza, galera? o fechamento do dia anterior foi no 73,5 o dólar está saindo a 36 então temos um gap de baixa obviamente que dentro de um cenário de gap tão intenso já é dado para nós de cara a tendência nem sempre é tão simples assim pô, Alisson nem sempre é tão simples o mercado agora já nos deu a tendência beleza? então tranquilidade na nave beleza legal, Alisson o que é a primeira coisa que você olha o que é a primeira coisa que eu olho assim que o mercado abre galera? quando o mercado abre primeiro eu analiso o gap porque o gap me mostra a intenção primária o gap me mostra a intenção primária do mercado certo? então o mercado neste caso caso neste simulado ele abre uma tendência de baixa beleza? beleza qual que é a segunda coisa que você olha Alisson? eu olho a profundidade do book tá? então galera prestem atenção no seguinte eu primeiro estou falando para vocês eu primeiro estou falando para vocês o que eu olho tá? primeiro estou falando para vocês o que eu olho antes de falar da tomada de decisão certo? antes de falar do porquê da compra e do porquê da venda certo ou não? beleza então vamos lá eu olho a profundidade do mercado Alisson legal mas por que que você olha a profundidade do mercado para ter ideia de como está o volume para ter ideia de como estão as intenções dos players para o dia galera a profundidade do book nos diz muita coisa né? a profundidade do book galera nos diz muita coisa né? então assim quando eu quero dizer profundidade do book galera eu quero dizer assim vamos lá olhem o dom aqui vamos olhar somente esta ferramenta aqui chamada de dom tá? que é a profundidade do mercado beleza ou não? então assim pô Alisson como assim opa peraí como assim você olha a profundidade do mercado a fila galera a fila e o debrando a fila ela me mostra muito né? a fila ela me mostra muita coisa quando eu estou quando eu estou iniciando a minha leitura tá? por exemplo prestem atenção do 33 até o vamos colocar até o 40 vamos colocar até o 40 7 pontos pra cima isto aqui pra mim tá? dentro da minha concepção quando você tem por média 70 lotes por faixa de preço 40 lotes por faixa de preço é o book vazio galera tá? isto é um book relativamente vazio quando você pega a compra também dá uma olhada aqui do 30 ao 20 vocês conseguem perceber que esta frequência do mercado ela é muito pequena 10 30 lotes 50 lotes 40 lotes tá? e o que que isso significa Alisson que primeiro o book está vazio ou seja provavelmente a frequência a movimentação dos preços será grande tá? como você sabe isso Alisson? porque galera um player que precisa montar uma posição por exemplo de 500 lotes algo que não é nada surreal para uma tesouraria grande se ele precisar vender 500 lotes aqui por exemplo ó a compra onde que ela tá ele pode derrubar o mercado uns 5 6 pontos e a gente tem visto muito isso no dólar e quem acompanha dólar tem visto isso e tem percebido isso tem percebido que o mercado tem subido 10 15 pontos 20 pontos depois cai 15 pontos 20 pontos exatamente por esta fraqueza exatamente por esta fraqueza exposta no book até aqui tranquilo beleza então quando eu olho isso na parte da manhã eu já penso assim a minha calibragem entre a minha entrada e saída não pode ser pequena prestem atenção no que eu estou falando porque muitas vezes o que vocês perguntam é Alisson quantos pontos você busca de gain quantos pontos você busca de loss e uma das grandes dicas que eu dou para vocês é não adianta você ter uma regra enraizada não adianta você ter um parâmetro fixo se você não sabe com que frequência o mercado vai se mover entendeu é aí que as pessoas se frustram muito galera é aí que as pessoas se frustram demais por que galera porque muitas vezes a pessoa cria uma regra ah eu venho para buscar dois e dois 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 galera quando o mercado ele começa a esprender para dez começa a andar com uma frequência mínima de sete de dez de quinze é burrice esse tipo de estratégia por quê porque você pode estar sendo estopado toda hora numa posição positiva e você pode estar deixando de ganhar dinheiro pela amplitude da movimentação então a gente não pode ignorar a porra da frequência do mercado por isso que eu sempre comento muito depende quantos blocos você vai buscar depende com quantos lotes você vai operar depende com quanto você vai buscar de alvo depende 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 e tem gente que fala ah então vai para a puta que te pariu Alisson eu vou operar meu gráfico mesmo porque ali romper o média eu compro ganho o média eu compro e pão no seu cu é basicamente isso que as pessoas pensam as pessoas falam isso deve ir para para a porra mas galera eu não posso ignorar a frequência do mercado mercado o mercado está andando 15, 20 pontos 30 pontos eu vou ficar ali não eu opero de um eu sou scalping fiz curso de scalping a gente não pode ignorar isso aqui então é por isso que o fluxo te ajuda mesmo que você opere via gráfico mesmo que você opere via gráfico esse tipo de leitura te ajuda para que você tenha noção opa tá vazio vamos lá obviamente galera obviamente que vocês vão falar pô Alisson mas eu sou um cara novo né eu sou um cara novo acabei de chegar no mercado pô eu não eu não sei o que que é um book vazio obviamente que por que que eu sei que o book tá vazio eu acompanho isso aqui há muitos anos então eu sei quando o book ele tá cheio ele tá barrudo o spread do mercado tá andando só mínima com máxima dez pontos só um mercado tá chato meio ponto um ponto meio ponto um ponto tem o que pôr no bolso porque o mercado é o que ele tá te dando tá mas não é muito difícil a gente vê a frequência da porra do mercado mesmo você que olha gráfico você vai acompanhar você vai ver caralho olha isso aqui olha como o mercado tá indo tá vindo até de uma certa maneira um pouco mais compreensível até de uma certa maneira um pouco mais assimilável esse tipo de leitura tá então matamos aí a primeira coisa que eu olho então eu olho o mercado e falo galera eu não tô falando de entradas ainda não falei de entradas não falei por que comprar por que vender não falei nada eu falei eu olhei abriu com gap de baixa o mercado está o mercado está com tendência de queda beleza tal e aí eu olho eu olho o dom eu olho a profundidade do mercado vejo o tipo de movimentação quando ele anda muito rápido galera cinco seis pontos pra baixo pra cima você já fala hum né aí você já pensa caramba tá então maravilha então vamos lá vamos voltar aqui pro que interessa só quis fazer essa parada que achei interessante beleza então vamos lá e aí galera a gente continua aqui para é opa para tentarmos detectar após já vermos o mercado já vimos que ele está se movendo já vimos que o buco está vazio já vimos que é eu já vimos que a movimentação dos mercados está realmente volátil etc 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 maravilha tá o sempre o correto galera o correto é o seguinte sempre deixa o mercado trabalhar claro galera que muitas vezes quando o mercado ele abre com bata gap zão variação percentual bonita um pulsa de baixo um pulsa de alta a gente geralmente não sempre mas geralmente fazemos operações contra a tendência tá e aí esse é outro ponto importante tá esse é outro ponto importante e isso já é uma característica minha de operação então pô o mercado ele abriu abriu em menos de uma hora ele já bate um por cento de baixa e você não fez nada a partir do momento que ele bateu um por cento de baixa muitas vezes galera o mercado ele respeita esse tipo de variação percentual e aí sim há uma possibilidade de você fazer uma operação contra a tendência e aí o que que é o correto de você fazer uma operação contra a tendência não é sair largando um monte de lote por aí é você aguardar bater a variação e ter a confirmação no book de que começou a entrar a compra por exemplo certo de que começou a entrar a compra então vou dar um exemplo aqui pra vocês vou dar um exemplo aqui pra vocês vamos lá olha só então o mercado galera nesse exato momento né nós estamos fazendo o nosso simulado obviamente que aqui ele já tá num contexto onde ele já tá batendo cabeça nessa faixa de preço né mas a partir do momento que ele chega aqui bateu na variação percentual você vê que entra um forte fluxo comprador galera um forte fluxo comprador na variação você pode fazer uma especulação comprando não é errado não é errado e aí sim você coloca puta se ele não respeitar a variação aí sim eu vou estopar beleza vamos lá mas vamos de volta ao que interessa o correto galera para tentar identificar as entradas no tape reading para tentar identificar as entradas no tape reading é a gente deixar o mercado trabalhar deixa o mercado trabalhar deixa o mercado trabalhar nós não temos pressa para entrar deixa o mercado mostrar pra você a zona de resistência a zona de suporte a zona de congestão a zona de lateralização e aí a gente a partir do momento que a gente detecta esse tipo de posicionamento a gente galera começa a criar a nossa operação vamos voltar ao nosso simulado aqui o mercado ele acabou de abrir abriu com um gap de baixa certo ou não? ele está aqui batendo cabeça na variação bateu cabeça no 29, 28 entrou o compro como eu comentei daria para trabalhar uma comprinha? sim perdão? beleza? e aí galera vamos lá legal Alisson por enquanto nós não fizemos nada mas vocês não estão percebendo alguma coisa no 30? o que que está acontecendo no dólar aqui nesta faixa de preço galera? toda vez que ele bate 30, 29 o que que acontece? quem pode escrever aí? sempre que ele está batendo 30, 29 com esse pouquinho que nós olhamos o que que acontece? Leandro Costa já mandou suporte certo ou não? alguém concorda com o Leandro? acúmulo Fernando entra lote na compra estão colocando lote suporte, suporte suporte em defesa compradora beleza? beleza ou não? isso aqui galera vamos lá isso aqui é claro para todo mundo? é claro para vocês esta defesa que está acontecendo? e aí galera eu sei que bater o olho aqui não é tão simples igual nós que operamos há muitos anos né? Roberta comentou suporte legal, suporte beleza eu que acompanho isso eu preciso só bater o olho aqui e no Times in Trades para ter essa sensibilidade muitos de vocês provavelmente não vão ter desta forma né? vão falar pô Alisson mas espera aí e o que que vocês podem usar para ajudar vocês? o que que vocês podem usar para ajudar vocês? aqui ó galera o volume at price faz tempo que ele está batendo cabeça aqui né? nesta faixa de preço do 30 peguem o volume at price de vocês falem cara, deixa eu ver quantos lotes já saíram agora? vamos dar uma olhada a todo mundo? vamos dar uma olhada a todo mundo o que que está acontecendo aqui? eu gosto galera de colocar o meu volume at price nos períodos mais curtos tá? pra que em períodos mais curtos? por que que você prefere Alisson períodos mais curtos? para ter realmente a sensibilidade de quantos lotes está tendo aqui está segurando nesse preço legal então é consenso de todo mundo que temos uma defesa no 29 e 30 e que temos um suporte tranquilo pra todo mundo certo galera? então beleza só um minuto carai com a tosse do cachorro louco beleza ou não? então maravilha então vamos supor que nós estamos zerados certo? nós não fizemos nada pegamos o volume at price aqui eu vou colocar ele sei lá aqui ele está no diário eu vou colocar nos últimos 30 minutos os últimos 30 minutos os últimos 30 minutos oscilou muito também Alisson vamos colocar nos últimos 20? hum os últimos 20 já ficou interessante vamos colocar nos últimos 15? hum olha só vamos colocar nos últimos 10? olha só e o que a gente percebe aqui nesta faixa de preço aquilo que vocês colocaram aquilo que vocês comentaram oh Alisson nós temos uma absorção muito forte muito grande tal 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 então beleza nós estamos aqui num webinário onde nós temos que falar o que? sobre como identificar entradas no tape reading beleza? legal aquela comprinha na variação teria dado certo mas ok foi meio que carta marcada já nós temos um suporte claro nós temos uma tendência de baixa beleza? e aí eu vou perguntar pra vocês aonde é venda no dólar? o que que o dólar precisa perder para continuar caindo? é com vocês quero respostas respostas tem mais que um tempo e nós perdemos o 28 o 29 o 28 e meio perder o 30 perder o 29 perder o 28 perder o 28 e meio 29 28 o único que errou é o HF 30 29 legal beleza perdendo o suporte basicamente isso galera vamos lá vamos lá todo mundo aí acertou beleza tal agora me diz uma coisa com sinceridade foi difícil enxergar isso esse vídeo galera ele não tá pausado não tá esse vídeo ele tá ele tá num tá num horário normal agora falem pra mim se foi difícil identificar aquele eu suporte foi difícil galera obviamente ai Alisson mas agora né é difícil identificar que ali é um suporte galera então assim aqui eu já tenho duas operações montadas uma a comprinha da variação acima do suporte foi até o 35 certo e se algum momento eu não sei se ele vai perder esse vídeo não é de hoje tá se ele perder esse suporte o que que vocês vão fazer vocês vão vender quantas janelas eu mostrei pra vocês galera quantas coisas eu mostrei pra vocês quantas coisas galera eu mostrei três janelas duas janelas vocês entendem como que de certa forma abre aspas é simples ser simples não quer dizer que é fácil vamos ver se dá aquela nossa venda vamos lá olha o que está acontecendo agora vamos lá vamos lá olha o que está acontecendo agora olha o que está acontecendo agora ele está tentando perder o 30 certo ou não certo ele está tentando perder o 30 agora olha só tem como pausar essa viróscola como é que está essa porra aqui deixa eu pausar aqui e aqui galera já vai outra dica do Alicen aqui já vai já vai outra dica do Alicen por exemplo o Daniel Rodrigues o Daniel Rodrigues fez um comentário que é o seguinte Alicen nesse caso a gente já vende aguarda os big players confirmarem olha só e aí está uma coisa galera que quem me acompanha sabe que eu quero morrer tem umas paradas que eu quero morrer porque eu sei que são muito são muito operações do desespero e são muito operações arriscadas que esse tipo de movimento largo faz com que vocês tentem cair neles sabe isso me deixa muito puto porque muitas muitas vezes galera o dólar por exemplo tá está nítido que temos um suporte no 3029 tá isso é nítido que nós temos um suporte entre o 30 e o 29 isso vocês mataram a pau parabéns aí o dólar sai desse suporte vai pro o dólar vai pro 36 37 beleza vamos suporte que nós não fizemos nada o dólar saiu do 28 29 foi pro 36 37 rau 28 é venda então assim e aí galera eu vou entrar um pouquinho em conflito com a teoria de down né e não é questão de entrar em conflito é uma questão de bom senso operacional bota uma coisa na cabeça de vocês porque por teoria né e por teoria de down por teoria de análise técnica e de análise de mercado toda vez que perde um suporte é venda toda vez que ganha uma resistência é compra legal legal e por que que 90% que aprendeu isso perde dinheiro no mercado por que que 90% das pessoas que aprenderam a mesma teoria a teoria é essa tendência de baixa não se compra tendência de alta não se vende perdeu suporte é venda ganhou resistência é compra galera por que que 90% que leram essas mesmas esses mesmos livros não ganham dinheiro eu vou falar pra vocês o porquê isso aqui ó sabe o que é isso aqui ó isso aqui é sensibilidade e funciona da seguinte forma galera o 30% o 29% é um suporte é um suporte legal mas se o dólar tá vindo do 37% bateu a 28% Alisson vou vender aqui espera espera você ter a confirmação de que o 30% realmente foi perdido muitas vezes galera ele vai ser perdido ele vai embora sem a gente acontece muito comigo as vezes eu falo puta acabou de vindo o 36% puta vou vender o 26% nem fudendo vou esperar e ele vai pro 20% vai pro 19% ok eu perco a operação mas eu não perco o dinheiro foda-se eu tô cagando eu não vou me eu não tenho essa dor de corno de que deveria ter entrado deveria ter entrado eu não tenho esse problema de deixar de fazer a operação eu brinco né carro parado não bate eu não tenho esse problema só que eu quero que vocês tenham essa sensibilidade galera essa sensibilidade esse bom senso esse carinho pelo dinheiro de vocês pelo amor de Deus né muitas vezes o correto galera é vem do 37 bateu 28 calma pode ser que ele estique e dá uma muita muitas vezes ele puxa pro suporte como se fosse o imã bateu cabeça novamente aí nós vamos sentar o rei bateu cabeça tá tentando firmar acima do suporte de novo Alisson tá tentando tá tentando e desta vez não consegue sentar o rei pai aí nós vamos pra cima e aí nós vamos machucar os comprados tá então é isso vamos ver agora vamos tentar acompanhar tomara que não sei o que vai acontecer aqui mas tomara que dê alguma coisa porque senão já fica dia inteiro vende a noite inteira vende isso aqui né então vamos lá tá então novamente ele foi pro 28 se ele não firma acima do 30 galera se ele não firmar acima do 30 blá 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 aí a gente pode pensar em socabutina beleza beleza olha como ele volta aí ele volta novamente e aí e aí eu quero olha lá novamente olha lá galera novamente no suporte olha lá olha lá novamente batendo cabeça olha o quanto de tempo que ele está congolado aqui galera vocês estão vendo ou não tá vendo ou não olha quanto tempo ó vamos lá agora tá bonito galera agora tá bonito agora tá bonito então vamos lá Alisson vem do 37 né você falou que não era pra vender perigo né legal ó ele veio de novo novamente aí pro 33 e tal beleza então vocês veem que os spreads dele pra cima estão ficando mais curto agora no 28 eu sento a butina nessa mesma movimentação no 28 27 e meio eu sento a butina vamos ver o que acontece quer dizer vamos ver se ele vai pra baixo vamos ver o que acontece então vamos lá opa mas vocês vão ficar vendo minha cara não né olha a porra do vídeo peraí olha lá 36 novamente já é a segunda terceira vez que ele faz isso né tá vendo ou não Alisson o suporte virou resistência não né Felipão não né olha só onde o mercado já tá tá vendo ó o mercado o suporte ele virou resistência não tá vendo olha só olha onde o mercado já se encontra ó ó como ó como não ó como que não dá pra ser ansioso né galera puto o dólar veio do 37 ah mas o Alisson falou que no 30 era um suporte o chado vendia 27 10 pontos de spread aí você vê o dólar fazer isso aqui ó tá vendo olha só e alguém quis comprar acima do 30 com stop de 2 pontos ou não olha só olha que movimentação puta que bom que deu pra acelerar obrigado quem deu a dica aí pra acelerar eu nem sabia que dava pra acelerar ainda bem ó e aí vamos lá galera vamos lá beleza beleza deixamos um suporte bonito pra trás certo deixamos um suporte bonito pra trás legal legal vamos lá vamos lá vamos lá vocês concordam comigo vocês concordam comigo vocês concordam comigo que o mercado ele tem uma tendência de baixa o que ele deixou ali no 30 29 foi um baita de um suporte beleza baita de um suporte enfim nós estávamos babando pra vender se ele perde o 30 ele passou do 30 passou do 36 que era o último topo qual que era a compra correta Alisson eu não comprei a 30 qual seria a compra correta acima do 36 por que acima do 36 Alisson porque da primeira vez que ele bateu foi 36 e caiu ele bateu 34 e caiu ele bateu 36 e bateu cabeça ali pra mim me deixa uma resistência então pra mim a compra que eu faria seria acima do 36 beleza aí o mercado ele começou a subir 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 legal puta caralho mudou a tendência será vamos fazer de conta galera que a gente não fez nada puta não fiz nada puta merda e agora hein e agora não fiz nada o que que eu vou tentar fazer o que que eu vou tentar fazer vou tentar vender galera eu vou tentar vender se eu não comprei presta atenção no que eu tô falando aqui se eu não comprei no suporte ali 29 no 30 se eu não comprei ali não comprei puta merda passou do 30 sabia que era suporte ganhou aquele preço e não comprei legal se eu não comprei passando 36 puta merda acabou de subir aí 16 17 pontos eu vou vender mas calma você vai vender aonde por quê por qual motivo qual razão qual argumento e é isso que eu quero que vocês vejam aqui com qual stop legal vai vender mas e aí e se a tendência mudou onde você vai stopar se der errado vamos lá vamos lá vamos lá olha só o que começa a acontecer aqui galera olha só o que começa a acontecer aqui vocês percebem que o preço ele anda até o 44,5 ele sobe até o 44,5 e começa a entrar lotes na venda vocês começam a ver galera isso aqui ou não como você sabe Alisson que tem lotes na venda eu tô vendo do caralho olha aqui ó olha as agressões olha as agressões vermelhinhas aqui ó 50 do BTG a 4,3 mais 50 da XP mais 50 do BTG mais 50 da Tullet mais 50 da Tullet mais 50 da Tiva mais 50 da Tiva 3 ou seja aqui galera aqui aqui eu começo ter um porquê já que puta merda não peguei a cobro não peguei a compra não peguei a compra puta merda que que eu faço caralho pera eu preciso de um porquê não é vender por vender ah vou vender porque não comprei não é isso galera não é isso a gente tem sempre um argumento no fluxo a gente não é maluco cara ah mas chutou hein esse deu bem no chute não caralho você tem uma operação aqui numa tendência e você tá entrando lote vendedor e você tem um stop claro aí qual que é o teu stop claro aí Alisson a máxima qual que é a máxima do dia Alisson 49 se o dólar firmar acima da máxima tô fora ih fodeu saiu do 30 vai pro 80 não quero nem saber então pra mim o que que é uma operação boa e quando que eu detecto essas operações do TIP é quando ela me dá um forte argumento de entrada e um risco retorno claro onde ele me dá um stop claro isso pra mim é muito importante a minha saída de emergência galera e aonde que eu vou sair fodeu fodeu e quando isso se apresenta principalmente num book vazio porque num book vazio é difícil detectar isso e é difícil detectar rápido porque a gente tem que ser rápido mercado subiu do 30 33 35 36 38 40 44 pra caralho será que vai subir pra sempre calma atenção né e aí o que acontece vocês estão ali igual o leopardo atrás da moita só esperando os bambis né então você vai esperar você vai esperar calma qual o desespero mas você tem que ter um argumento factível para que você se posicione no que você tá acreditando certo e aí será que eles tem mais lote pra vender quantos lotes será que eles tem pra vender vamos ver o que que vai acontecer ó lote escondido na venda tem lote na venda ó lá ó lá jantaram tudo ó vamos lá vamos ver quantos lotes eles tem pra vender ó lá ó lá presta atenção ó lá tomaram a 7 ih ó lá ih tomaram a 49 ó lá cadê os vendedores galera cadê os vendedores aonde que você vai tentar sua venda aonde que você vai tentar sua venda presta atenção nos vermelhinhos galera presta atenção nos vermelhinhos ó pay 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 puta Alisson se eu vender agora a 47 onde que é o meu stop a 51 passou da máxima cai fora olha só presta atenção ó olha aí mais venda mais venda ih eles voltaram mais venda mais venda mais venda eles agredindo galera então assim eu não sei se eu tô sendo muito rápido na explicação eu não sei se tá claro pra vocês eu não sei se tá claro pra vocês que é pra vender eu não sei se tá claro pra vocês que é pra vender entrou venda 3 entrou venda 4 entrou venda 5 e os compradores tomaram tudo tomaram tudo tomaram tudo tomaram tudo tomaram tudo entrou venda e tomaram tomaram ei caralho onde será que ele vai parar no primeiro movimento de fraqueza galera primeiro ponto tá vindo do 30 tá vindo do 28 essa porra então se você me abrir uma compra aqui eu te mato primeira coisa se você me abrir uma compra aqui eu paro de falar com você é deslike enfim tá primeira coisa acabou a única coisa que eu vou tentar fazer nessa porra é tentar vender é a única coisa que eu vou tentar fazer tá aí a sensibilidade é a diferença de um trader pro amador aonde Alisson aonde eu ponho a venda aonde aonde eu coloco a venda 3 coloco a 5 aonde é por isso que o mercado e é isso que o mercado nos mostra aonde os players estão tomando tudo hein Alisson entra a venda tomam entra a venda tomam entra a venda tomam e foi pra máxima e agora será que ele vai rasgar pro 55 então esse ponto galera que o fluxo te mostra né é isso que faz a diferença toda isso que faz toda a diferença é isso que faz toda a diferença galera tá entre um trader amador e um trader profissional tá bom tá aí 39 negócios 38 negócios tá é isso é isso que faz toda a diferença certo claro claro pra vocês ou não então então galera o que eu quero passar pra vocês é o seguinte mercado abriu cabeça vazia deixa o mercado preencher pra nós vimos a variação um por cento em cima de suporte dá pra tentar comprinha foi perdeu suporte e não perde perde suporte e não perde perde suporte e não ele ganhou o que era até então suporte ganhou com força subiu 20 pontos começa a entrar players vendendo na tendência na maldade stop bem desenhado então assim é desta forma galera é desta forma que eu Alisson opero é desta forma que eu detecto as entradas no dólar Alisson são somente essas entradas que você faz não galera são muitas ou tem outras são muitas leituras só que ó são 9 e 10 já tá então é porra é isso então o que eu quero falar pra vocês é isso que diferencia galera um trader amador de um trader profissional um trader amador tá chorando por não ter comprado no suporte tá cortando os pulsos tá ligando pra avó pra avó fazer um chazinho quente com maisena então essa é a diferença e eu quero que vocês sejam assim então o mercado galera ele dá inúmeras oportunidades ele dá inúmeras oportunidades a questão é ter a cabeça fria é ter tranquilidade é esperar é deixar o mercado mostrar vai tentar adivinhar onde ele vai parar não dá pra saber onde ele vai parar é mentira galera ah ele vai no ele vai lá ele vai é mentira galera é mentira tá deixa o mercado te mostrar beleza maravilha vamos como eu prometi pra vocês obviamente são 9 e 12 vamos vamos as perguntas de vocês aí galera é teria muita coisa pra falar só que vamos as perguntas de vocês aí pra tentar que o vídeo também não fique extremamente longo vamos lá só que assim eu vou eu vou tudo bem se eu me limitar responder somente sobre sobre o vídeo galera pode ser ou não tá então Léo isso é pra outra aula cara qual a diferença entre lote escondido e lord iceberg a gente nem falou disso Léo isso aí se quiser na sala amanhã você que me acompanha todo dia eu te falo como fazer stop curto com esta volatilidade isso é uma pergunta interessante Rose e aí que tá isso é uma pergunta interessante volatilidade de 5 6 pontos como fazer stop curto vai ter hora que não vai dar Rose então sinto lhe informar que você vai ter ou que diminuiu o teu operacional opero com 2 3 do mínimo vai pra 1 e vai ter que pagar pra ver stops mais longos Rose tem hora que não vai dar não tá tem hora que não vai dar não Rose tá tem hora que você vai ter que pagar pra ver 5 pontos 6 pontos exatamente pela frequência do mercado querer estreitar isso é pedir pra ser violinada tá você acha interessante identificar a frequência do mercado sim Rafa foi a primeira coisa que eu disse hoje então eu já suponho que você chegou no meio da parada sugiro que você veja o início Rafa é a primeira coisa que eu falei hoje não somente que eu acho interessante correto e mostrei como identificar então sugiro você ver o vídeo de novo do início o que mais galera muitas perguntas que não tem nada a ver com o que a gente tá falando cara nem assim não é não me levem a mão é que ajuste o BMF vai lançar futuros de ações galera eu poderia falar sobre todos galera mas exatamente o Rafael Freitas fez uma colocação boa Rafael Freitas falou legal Alisson você tira a leitura do mercado no início beleza maravilha Rafa beleza é isso mesmo porém você já tem os seus pontos né Alisson sim sim meus pontos galera eu escrevo eles todo santo dia pontos que foram relevantes suportes que foram importantes rompimentos que foram relevantes preços que quando rompeu acelerou movimento de muito stop eu coloco os meus pontos sim Rafa eu tenho eles como referência antes do pregão abrir se quando o pregão abrir coincidirem malandro aí eu vou poupar o dog vou poupar com mais convicção tá eu tenho sim eu tenho sim explica pro pessoal que o stop não é mecânico como assim não é mecânico ele não é fixo stop não é fixo na minha opinião não tem como ser fixo né comentei isso também não Manoel Manoel sempre que colocamos stops devemos verificar grandes lotes esquece isso mano Manoel vocês galera todos vocês esqueçam essa porra de escorar em lote grande galera esqueçam isso galera esqueçam esqueçam tirem isso da cabeça de você se escora na tua leitura pelo amor se escora nisso que a gente acabou de ver que de certa forma é até simples não é fácil mas assim se escora Manoel entender que tem um suporte que você enxergou se você tá comprado e esse suporte foi perdido Zera esquece querer se escorar esquece tira isso da cabeça de vocês galera isso é grande ponto que a maioria falha quando chega pra falar de tape reading tem lote lá tem lote lá na venda vou largar lá pegar um ponto com os lotes galera não vão nessa o mercado ele requer um pouquinho mais inteligência e a inteligência está nos preços a inteligência está em entender a tendência suporte e resistência onde eu vou entrar meu risco retorno onde eu vou estopar onde fudeu onde eu vou amassar os caras onde eu posso aumentar a mão o jogo tá aí ah vamos escorar na liquidez alguém escreveu ah quem comprou com a liquidez se deu bem jura mano então assim eu vou bater nisso pra sempre eu introduzi as salas de tape reading no Brasil tenho o maior orgulho disso sou uma das poucas pessoas que operam ao vivo com vocês usando essa parada acho que muitos por aí mesmo os que vendem muitos cursos nem conseguiriam ter uma sala pra fazer ao vivo mesmo que ensina mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte tirem todas essas complexidades do mundo e foquem no preço tá o que mais galera o que mais vamos lá boa pergunta quando os lotes são apregoados antes e eles ficam por muito tempo no book eles tem mais relevância tem Felipão tem tem sim Alisson quando você tem a certeza do fluxo do dólar e eu estou no meu lado você aumenta a mão sim eu geralmente Vinícius vou te dar um exemplo tá tinha aquele suporte grande no 30 29 vamos supor que nós detectamos outra oportunidade para vender ele a 33 vendia 33 dólar perdeu 30 dentro de todo esse contexto é para aumentar a mão vende mais a 29 vende mais a 28 sim claro entrando fluxo grande puta mano aí é a hora de amassar os caras beleza beleza Brunão um dia tá nos ensina a identificar esses pontos um dia ou por mais que eu acredite que cada um tem que identificar o seu na minha opinião né mas claro é muito 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 boa pergunta do Daniel Brito Daniel Brito fez um comentário legal Alisson outro ponto que não foi citado e você faz bastante entrar agredindo para não ficar de fora legal obrigado pela pergunta isso galera é muito característico desses mercados atuais nós estamos fazendo esse vídeo você que está vendo aí de repente daqui a 10 anos você que está aí no ano em 2028 nós fizemos esse vídeo em 2018 espero que eu esteja vivo até lá é o seguinte neste momento nós estamos passando por um período de muita incerteza muita incerteza macroeconômica microeconômica incertezas aí eleitoreiras o que faz com que o nosso book reflita tudo isso porque não tem player querendo se expor legal legal e isso faz com que eu Alisson este peruano que vós fala como me costuma me chamar a liama de Wall Street eu costumo lapidar o meu operacional para esse tipo de cenário e esse tipo de cenário infelizmente para uns infelizmente para outros exige que nós tenhamos uma postura muito mais de agressão quando o mercado ele é mais calmo ele é mais cadente ele é mais dolente a gente costuma apregoar vamos apregoar uma venda no 43 e meio uma venda no 44 vamos apregoar e deixar o mercado chegar até nós beleza quando o mercado está calmo mercado papai com mamãe este tipo de mercado que sobe 20 pontos cai 15 sobe 10 cai 30 sobe 15 motherfucker esse tipo de cenário galera nós temos que ter a atitude de agredir entrar vendendo agredir entrar comprando turma tá nós temos que ter esse tipo de atitude que não é simples que não é fácil até hoje no período da tarde conversava com um colega de vocês que faz um mentoring comigo e eu falava pra ele isso que ele tem ele está aqui não vou citar o nome dele ele ele tem essa dificuldade de apertar o botão ele somente aprendeu a apregoar não se sente confortável são confortáveis em aplicar vende a mercado compra mercado então hoje a gente fez eu passei algumas coisas pra ele e fiz ele enxergar porque ele chegou a ficar galera dois dias sem operar sem fazer nenhuma operação leitura linda leitura bonita e ele não entrou por quê? porque não chegou no preço dele ele está até hoje né ele está até hoje esperando então eu passei pra ele algumas coisas e foi até coincidindo a pergunta que o Daniel fez o mercado ele exige um pouco mais de nós e isso nos faz evoluir como traders galera eu sei que a gente vai pecar no preço às vezes você vai clicar pra vender você queria vender a 40 e vendeu a 37 às vezes as pessoas já estão fazendo parcial você acabou de entrar eu sei disso e faz parte do processo na próxima ou você vai ficar mais esperto ou você vai ver se realmente vale a pena ainda vender são coisas que vocês vão aprender clicando galera apertando o botão slide nenhum vai te passar isso são comportamentos e decisões que fazem com que vocês evoluam né é isso tá o que mais galera bom então aí que tá trader autônomo boa pergunta também se o suporte está no 2930 legal quando aparece a agressão de compra de 200 lotes acima do 31 o trader tem que acompanhar primeiro assim o trader tem que não existe você tem que você não é obrigado a fazer nada mas se entra um fluxo comprador significativo acima desse suporte somente pelo fato dele ser suporte trader autônomo já vale a compra se entra com fluxo puta é o melhor dos cenários tá agora Alisson mas tem que ser 200 na compra tem que ser 300 tem que ser 150 tem dias que ele se mexe com 50 lotes só muitas vezes não tem a necessidade de ser um lote significativo infelizmente não tem uma regra se entrar 200 vende se entrar 250 compra tá o que mais Flávia desisto da minha pergunta puta deve ter passado Flávia eu acabei de achar acho quando bate na máxima ou na mínima o preço começa a desacelerar e brigando começou a ver uma operação contrária mas mas os lotes vindo do times in trades começou a ver uma operação contrária tá certo Flávia foi o que nós quando bate máxima ou mínima o preço começa a desacelerar então Flávia eu entendi tua pergunta eu entendi tua pergunta mercado tá na máxima tá tentando romper máxima e não consegue começa a desacelerar a intenção de compra beleza e aí você vê a oportunidade de vender com stop rompendo a máxima obviamente legal beleza mas isso não vale pra qualquer situação tá Flávia porque o mercado ele está fazendo máximas e mínimas o dia todo você não vai ficar o dia todo caçando desacelerações e máximas e mínimas então uma coisa é você pegar Flávia por exemplo essa movimentação que nós acompanhamos o mercado sai do 28 e vai pro 49 e ele começa a desacelerar e entra a venda não é somente que ele desacelerou entrou agressões vendedoras pra você ter essa convicção maior de venda então quanto mais parâmetros você consegue associar pra sua tomada de decisão é melhor então você pensa caramba ele veio do 28 está no 49 entrando fluxo vendedor começou começou a desacelerar a intensidade compradora a tendência é de baixa o meu risco retorno tá ótimo porque eu vou estopar se ele passar do 51 por exemplo você tem um dois três quatro cinco fatores que te enfatizam essa entrada né então isso Flávia é muito mais certeiro do que simplesmente você esperar a máxima a enfraqueceu a vou vender chegou na mínima enfraqueceu a compra a venda perdão vou comprar tá sempre tenta associar mais pontos muitas perguntas galera cursos é eu coloquei até aqui porque imaginei que vão surgir essas dúvidas nós temos esses cursos que vocês estão vendo aí embaixo do vídeo ó aqui ó quero aprender tape reading comigo bom quero aprender aqui tá aqui vou estar aí em Goiânia 11 e 12 de agosto querem informações mandem pra esse e-mail aí que eu sou convidado no curso do Paulinho em Brasília estaremos presencial de 13 a 17 façam a pré-reserva mandem e-mail pra mim São Paulo será no final de setembro tem interesse eu coloco vocês na pré-lista Alisson esse mentoring aí que você falou algumas pessoas comentaram antes de continuar respondendo galera eu não faço pra todo mundo tá nem teria tempo eu nem teria tempo pra fazer então o que eu costumo fazer é selecionar algumas pessoas que primeiro eu vejo que querem viver disso não são somente aventureiras e tento enxergar o nível que as pessoas estão pra ver se realmente se encaixa na forma com que eu posso acelerar o aprendizado tá então só pra não não quebrar expectativas de vocês tá sobre esse tal mentoring aí tá Marco Aurélio você vai estar em Goiânia legal cara estaremos juntos em Goiânia as informações estão aí beleza maravilha galera vamos lá curso presencial no Rio de Janeiro galera a galera tá cobrando bastante eu por hora eu não tenho eu vou tentar achar uma data aí pra gente ir pro Rio de Janeiro no segundo semestre tá por hora eu não vou te perguntar beleza bebisca não faz o menor sentido pra agora essa pergunta que mais galera bom nove e meia da manhã da manhã ai eu tô ficando maluco precisando tomar um vinho galera é meu 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 muito obrigado galera meu muito obrigado estou com vocês todo santo dia na sala da Rico na sala da Rico galera pra que você de repente nem me conhece não sabe quem eu sou embaixo aqui você tem um link onde você acessa a sala é só abrir uma continha é de graça não precisa depositar nada clica aí é e enfim me acompanha lá e ai se você achar que um dia faz sentido opere com a gente tá bom começa estudando então galera pra mim foi um prazer imenso estar eu adoro isso aqui adoro falar adoro resenhar era uma dívida com vocês vocês escolheram o tema tá estamos juntos é links pra quem quiser o meu livro né o sobe e desce da bolsa e da vida não sei se vocês conhecem imagino que sim este livro aqui ó este livro aqui o sobe e desce da bolsa e da vida tá quem tiver interesse é um livro de pregão livro de mercado livro de histórias enfim você encontra na Saraiva Amazon Cultura você encontra por aí afora aí galera baratinho tem muita gente falando sorteia 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 galera o livro custa 50 reais e 100% do que eu arrecado eu dou pra uma entidade que eu trabalho chamada Missão Paz uma entidade que trabalha com imigrantes refugiados pessoas que vêm de outro país e não tem acolhimento então 100% a gente doa então imagina você ainda comprar ler se divertir porque é muito engraçado aprender um pouquinho sobre o pregão conhecer um pouquinho da minha história e ainda poder ajudar né então é é bom vocês saberem também a gente também faz esse trabalho então muito legal vocês ainda estão ajudando pessoas tá os links aqui embaixo estão aqui também galera tanto onde comprar o livro tá tudo aqui galera tá tudo aqui embaixo tá informações sobre os cursos o livro a entidade que eu ajudo e a porra toda meu muito obrigado galera tamo junto amanhã na sala da rico no youtube também espero ter contribuído um pouco obrigado pelos likes de vocês temos mais likes do que as pessoas assistindo é sinal do que vocês curtiram aí arruma o quadro do coringa que tá torto será que tá torto ou é o quadro que é assim deixa eu ver não não tá torto não mano não tá torto não é assim mesmo acho que a arquiteta colocou assim pra dar esse tchan tá galera meu muito obrigado tá tamo junto aí espero ter contribuído um pouquinho com a minha história um pouquinho com a porra do tape reading desculpa os palavrões aí tamo junto aí obrigado pela parceria de todos beleza até uma próxima oportunidade fiquem com Deus fui e aí 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 e aí